Começando mais um vídeo aqui de segunda-feira pra vocês, exatamente, segunda-feira Caraca, já cansei, só de correr, mano Não, tô tendo que andar, senão eu vou morrer de fôlego aqui, véi Se vocês não viram os vídeos anteriores da série, vocês não vão entender por que eu tô nesse mato aqui, ó Já comecei nesse mato, hein, mano Olha como é que a gente já tá, véi Pegaram o cara que roubou meu carro, véi Tô tendo que vir aqui reconhecer pra ver se é o cara mesmo, mano Olha onde os caras trouxeram ele, véi Meu Deus do céu, mano, muito escondido, hein Tá vendo que os caras trabalham bem mesmo, hein, véi Acho que a gente vai dar o lado só em esclarecer Calma, 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 fica de longe, véi Qualquer coisa dá tempo de correr ainda, fi Não é com essa não, vai cair aí, carai Vai quebrar a perna pulando assim, mano Vai quebrar a perninha daqui a pouco e já era Carai, cadê esse cara, véi Hoje talvez ainda a gente vai tirar o porte, hein Talvez hoje a gente ainda tira o porte Vamos ver o que vai acontecer aqui primeiro Mano, cadê esse cara, véi Já tô ficando assado aqui com essa roupa, véi Vai desgrama Deixa aquele like, já compartilha pra todo mundo aí, tá ligado Se inscreve no canal Meu Deus, véi Se eu soubesse que vêm nesses matos aqui Tinha botar uma roupa melhor, véi Pelo menos eu não me machuco, né, com isso aqui Nossa, já cansei Cansei, calma Tô fazendo um pouco exercício Tem que fazer mais exercício, tem que fazer mais exercício Senão eu canso muito, ó Que isso, véi Nunca chega no local Os caras tão mais na frente aqui, véi Que doido, véi Rapaz, tá longe, hein Pelo menos é bem seguro, mano Ninguém vai me reconhecer aqui não Essa bobada se perdeu, mano Vou dar um socão nele Carai, mano, não fala que você se perdeu não Que já tô ficando cansado, véi Tão bem ali na frente Mas trouxeram o cara pra um lugar muito louco, hein, fi Puta merda, véi Sobe aqui, ó Cadê esse cara, véi Meu Deus, mano Cuidado aí pra não cair, hein Ó, quando eu andar pra trás, você vem junto comigo, tá Pra mim te confirmar se é o cara ou não Beleza Eu vou só olhar, tá ligado, pra ver se é ele mesmo Ele tá de venda ali Demorou, ainda bem que botaram a venda no cara O moleque tá de venda ali, tá ligado Vocês não falaram pra ele não reconhecer a voz Tá vendado, não consegue ver, mano E aí, meus guri, tudo bom? Tudo bom Vem cá, ô, deusinho Vamo ver se é o cara Legal, deusinho Tá vendado, né, mano Tá vendado, não E aí, mano, beleza? Hum Tu assumiu que tu é de facção, hein, Joe? Assumiu, é De facção que tu é, Joe? É esse cara mesmo Do... Do PCC O PCC, onde é que eles atuam, hein? Coralho Isso aí, você não tem que saber Oi? Por que que você quer saber? Porque senão o metrô abalão tá claro, só isso Porque eu não tô, tô um pouquinho fudendo aqui pra ti, tá ligado? Só que o que é que tu fale? O que é que vocês fazem? O que vocês são, tá ligado? Traficante que trafica Tá, tá todo engraçadinho, né? Traficante que trafica droga Onde é que é a favela de vocês aí? No Elipa No Elipa? Entendi Queria te fazer uma pergunta O que é que tu andou fazendo na cidade aí hoje? Nada, pô Eu tava vendendo a arma Eu tava lá na favela, esses anos Não pegou o carro de ninguém ainda hoje? Pior que ainda não Tem certeza? Tenho, tenho Absoluta? Eu sim Demorou Já ligou já Já ligou já Que é pra vir aqui que eu já sei quem é aquele cara ali Então É aquele cara ali mesmo Não, foi ele, né? Que você mandou tirar a máscara e ele saiu correndo Sim, sim Ele tirou a máscara, foi idiota Foi, vazou e pegou meu carro lá do outro lado Demorou Então aí, ó Mas aí O que que tu manda, chefe? O que que tu quer fazer com ele? Tá, mas aí eu vou deixar com você, mano Eu não vou meter nessa parada não, tá ligado? Você que sabe o que vai fazer com ele ali, velho A gente já recuperou o carro É, pô Mexeu com o nosso contrater Vai se ferrar, tá ligado? Então, deixa na mão de você aí Você que resolve o que vai fazer com ele, velho E for melhor pros dois aí Demorou Confirma que é ele então? Confirma, ele mesmo Demorou Pode deixar Acho que ele viu demais, né? Ele viu demais Não, sim Ele vai nadar com as piranhas gemadas ali Demorou Demorou, então Mexeu com um, mexeu com todos, tá ligado? Tá certo, né, mano? Pegou teu carro aí, mexeu Mexeu com um bom de todos Tranquilo, tranquilo Faz lá, mano Se tiver de fazer, faz, velho Demorou Fechou, então Você consegue saber ali o de tal carro, tranquilo? Só a situação aí, ó Sim, sim, sim É, mas se vira Demorou 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 Depois eu tenho contato com vocês lá Demorou pra gente conversar alguma outra as coisas aí Demorou, demorou Valeu Valeu, valeu Demorou Qualquer coisa, você tava tomando banho aí Tava indo comprar um barco Tranquilo, é assim Valeu Desenrola, valeu Vambora, tio Vambora Deixa eles resolverem o que vai fazer com aquele cara lá, mano Um a menos Falta outro O cara trouxa, né, mano? Tirou a máscara, foi burro, né, mano? E pra reconhecer fácil Feito todo meu tênis, minha calça toda suja, porra Falta que eu vou ter que jogar esse terno fora Eu quero ver aquele cara nadando, pô Aqui dá pra ver aquele cara nadando, eu acho Sabe que eles vão fazer isso ali mesmo? Tão batendo foto, eu acho, ó Como é que faz o zoom nesse telefone? Puxa tua câmera, aponta lá e aperta o botão aí dela aí Nossa, olha o zoom da câmera, véi Vai dar pra pegar certinho a parada lá, véi, ó Os caras tão mandando ele lá pra ponta Nossa senhora, véi A gente fica só de longe observando Olha isso, véi Aí, ó, vai tentar roubar o carro dos outros, tiozão Já era, irmão Vai tomar de uma na nuca ali agora Lógico que na vida real nunca faça isso, né, mano? Será que não é ruim a gente ver isso, não? Isso aqui é só o jogo Ah, mano, a gente só tá olhando, tá ligado? Não tá valendo nada Já era Já era, já era Só o lado do celular, vambora, fio Vamos subir, mano Por aqui, ó Mano, não pode tomar um rolo daqui, não, véi Tomar um rolinho daqui Tem que saber nadar, hein? Isso Isso aqui é brato Caralho, mano Meteram na nuca do cara lá, tiozão Meu Deus do céu Olha esse sol, véi Por aqui, ó Desce lá Deixa eu guardar esse celular aqui Porra, tinha um lugar mais difícil não pra vir, mano? Mas tá bom, né? Que é muito seguro, mano Ninguém consegue ver, tá ligado? O tiro não dá nem pra... Tá ligado? Não dá nem pra polícia ouvir o tiro daqui, mano O tiro vai todo pra água ali, véi E os caras tão vindo atrás e tá correndo Isso, né? Vazando também igual nós Na real, o carro deles tão bem ali, ó Nesse matinho aqui na frente Tá, guys Agora a gente vai tentar tirar o porte, mano O cara ali já se foi, tá ligado? Se você não entendeu nada Você tem que ter um vídeo de quinta Vídeo de sexta, tá ligado? Pra vocês entenderem o que aconteceu, mano Senão você chega perdidão aqui Agora a gente vai tentar ir lá na PF Tirar o porte, véi Se a gente vai conseguir, eu não sei, mano Mas primeiro eu vou tirar essa roupa aqui Que já tá toda cheia de mato aqui, tá ligado? Ué, ué, ué Por que a minha porta tá aberta, mano? Ué, você deixou a porta aberta? Ah, nem lembro Ah, nem ferrando, mano Renan, é mais teu? Aí quebrou, quebrou Perdeu a chave dele lá? Aham Provavelmente era aquele de mato lá Deixa eu ver se tá de arrombar aqui Nossa, eu nem peguei meu carro ainda pra testar, véi Comprei um carro novo e não testei ainda, véi Não deu tempo, né, mano? Tô gravando em sequência aqui pra vocês, véi Tenta, abri aí Derreteu a chave Aí, foi, foi Tá no teu nome, pô, tá, relaxa Ah, tá ligado, mais, né? Nessa área aqui vai que a polícia dá Vou ouvir os tiros aí Não sei como é que é o negócio Se quiser pode deixar você lá na garagem, mano Eu posso lá na PES Ou se eu não quiser aí Não, vamos lá Eu tenho que tirar o meu pote também Eu tô com o meu Só fiz o do meu Ah, sim Então vamos embora lá Marca aí pra mim no GPS Bora lá, guys Vamos tirar esse potezinho Vamos ver como é que é, mano Depois que tirar esse potezinho Aí no próximo vídeo A gente vai testar aquele carro, mano E vai tá osso, hein Aconteceu um monte de coisinha aí Cês viram, né, mano? Não é culpa minha, véi A gente já resolveu um negócio Depois tem que conversar com os caras de novo Né, bagulho tá osso Ah, cê marcou na polícia Cê marcou na polícia? Acho que é na PF, não? Cê marcou errado, mano Na PF É aqui mesmo? É ali atrás, ali, ó É lá do lado Aqui? Não, não Lá pela frente, lá Pode ir pela frente Não, aqui então Só virar aqui É, pode ser É que é no outro prédio É na Polícia Federal, do lado Ah, então É você marcou aqui Pode ir pela frente Tem que ver se eles vão poder ir lá agora Não, volta, volta Aí, dobra à esquerda aí Ah, tem os caras ali Ih, eles estavam querendo transportar preço Aí, 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 ó Pô, tinha que trocar a roupa Eu não troquei, velho Vocês podem ir lá fazer isso agora Só não eu marco para o outro dia Pode ser a sorte Sim, pode falar Boa noite É, obviamente É a Polícia Federal Até com o distintivo A gente tava querendo saber A respeito do porte de arma Como é que funciona A gente pode tirar com os senhores Ou agora não dá? Sim, primeiramente Você já fez a parte do SAMU A relação que precisa fazer de lá Isso, do SAMU a gente já fez sim Só precisamos de um Então, lá, gente Você fazer o... O treinamento de estande de tiro Já fez também? Não Não, isso aí é com vocês, não é? Sim, sim Por isso que eu tô perguntando Falta, então, o estande de tiro E a autorização pro porte Exatamente Isso, só Tá certo Eu consigo fazer sim Eu só vou deixar os rapazes aí na patrulha E vou lá e faço com vocês aí Ok? Tranquilo, sem problema A gente vai esperar aqui mesmo? Pode, pode aguardar na entrada da delegacia da PF Que fica no prédio ao lado Tranquilo Correto Vamos lá pra PF agora sim Agora a gente vai tirar o portezinho Ah, tô com a mira quente, eu acho, hein, mano Tem que ver se eu tô enferrujado ou não Rapaz, essa porta tá problema, velho Portinho que fica aberto, mano Isso, entrando um lado e essa pelo outro O Mr. M Opa, eu posso ouvir os senhores? Já fomos atendidos, já Ah, tudo bem Então, bom dia Despanhada da Polícia Militar É ali do outro lado, ali Do outro lado, do outro lado Tá dando ré errada Eu vou do outro lado? Ó lá, ó lá na direita, lá na esquerda Direita, quer dizer Lá reto aí, ó A Polícia Federal lá Calma, calma Pode ir reto aí Reto, reto Ué, você tá indo pra lá pra quê? Dá pra esquerda aí Aí, do outro lado aí, meu amigo Ah, mudou, pô Agora que eu tô vendo isso aqui Eu pensei que era lá naquele outro prédio Não Mas a entrada ali é na frente Que não tá o cara, né? Vou deixar o carro aqui Acho que é Lá embaixo tem o estacionamento deles aí Ah, ninguém vai roubar o carro aqui não Vou deixar essa porra ligada Porra, no prédio da polícia Se roubar o carro É sacanagem Desculagem Aí, porra Bora lá, guys Tem que fazer o treinamento agora Vamos ver como é que é esse treinamento de tiro, né, velho Vamos ver, vamos ver O cara tá aqui esperando nós aqui Pô, prédiozinho da PF Nem sabia que era aqui, velho Esse aqui parece que vai ser mais rápido, hein, mano Foi um mês pra tirar a parada do Samu, né? Tudo bom com os senhores? Sim, senhor Tudo bem, tudo ótimo Tá certo, então O segundo responsável já tá chegando aqui embaixo Eu sou de eles que aguardem um pouco Tranquilo Tranquilo Preciso botar uma camiseta pra entrar no prédio aí Ou eu posso entrar assim mesmo, não tem problema É bom que o senhor entre com um traje adequado Tá, deixa eu lá botar uma camiseta Ai, ai, vamos ficar aqui esperando aqui, né, velho Ih, rapaz, chegou aí, velho Opa, tudo bem? Opa O rapaz só ia botar uma roupa ali E já tá voltando ali, ó Tranquilo, sem problema Fui tirar o uniforme ali Porque senão é um calor pra caramba ainda E cheio de roupa, é complicado Exatamente Preciso até fazer isso depois também Que tá funcionando aqui Tranquilo A gente vai pro local de específico Ou vai ser por aqui mesmo o treinamento? Sim, a gente faz lá na Munetio Ai, fui correndo lá Tranquilo Vocês tão com algum veículo aí? Sim, senhor Não Ah, tá ali no estacionamento, né? Sim, tá ali no estacionamento Vamos lá, então Só esperar outro rapaz chegar aqui Outro pessoal que tá lá com a gente também A gente já pega lá o carro e fica aqui na frente esperando? Pode, pode ser Bora lá pegar o carrinho Eu pedi na loja ali e comprei essa camisetinha Qualquer um ali Dez fila Ah, promoção tá boa Vai ser na hora, hein? É, ele falou pra mim que vai ser ali na Munetio ali Bom, se o índio tirou Se eu não tirar Meu Deus do céu, né, mano? Aí eu tenho que trocar meu nome, né, véi? Se o índio tirou Que tá sem mira aquele dia Porra, vamos ver aqui, véi Deixei até o carro ligado Tá, esqueci, véi Não é isso? Fica até ligado agora Não, deixei ligado Tá, esqueci de desligar o carro Rapaz, tá rocando a minha cabeça aqui Se o índio tirou, mano Eu consigo tirar, mano O índio é muito ruim de mira, véi Não E é maluco, né? Então, por isso também Ah, e é bonito, né? Olha a roupa dele Opa Só pra gente fazer o trabalho De uma forma mais correta aí Só pra gente verificar também Em relação do teste do SAMU lá O psicotécnico, né? Correto Se eu puder me acompanhar aqui Pra gente poder olhar ali No computador da PF Tudo bem, filho Claro Vamos deixar o carro A gente pode deixar o carro Na frente mesmo aí Da loja Da polícia Pode deixar aqui na lateral Não tem problema não É só a gente que usa aqui Não tem aquilo não Vamos deixar aqui, então Aqui tá na mão certa Mas esse cara fez Só pra gente aproveitar aqui, né? Que já tá com o computador Aqui à disposição A gente já verifica aqui Do direitinho Correto Mas esse cara Fez uma pelada Fez as paradas erradas, velho Vai ficar ruim pro nosso lado aqui Se der isso, hein, velho Vocês podem aguardar aqui Se for pegar seu RG Quem é o que vai tirar o porte? Qual dos dois? Os dois Mais dois Os dois, certo Vamos pegar o RG de um Primeiro aqui Correto É mais fácil vocês virem comigo aqui, então Que aí eu já Já tiro dos dois aqui no computador Pra não ter que vir aqui e voltar Polícia Federal Polícia Federal é bonita aqui, hein, mano O primeiro vai ser? Eu aqui mesmo Tá verificando aqui no computador? Só um minutinho, tá? Essa é a hora da gente rezar Porque se der ruim A gente vai ficar por aqui também A gente fica por aqui Por muitos anos Tem que tá tudo certinho, mano Aquele papelada, velho Rapaz, o cara tá checando ali ainda No computador, hein, mano Tem um cara mascarado aqui Ô, cidadão, você pode também Ser dentro do celular? Claro, com certeza Mano Tô sentindo que algo pode dar Muita errada por aqui Esse cara me verificando Pra lá e pra cá Por favor, tomara que venha tudo certinho Tá certo Tá só o documento aqui, cidadão Vou pegar aqui na minha mão Obrigado Ó, o dele parece que deu certo, mano Falta o meu, ele que tá olhando Tá tranquilo aí com o meu documento, senhor? Tudo sim Só tem umas multas aí De alta velocidade em aberto aí Mas Eu creio que o senhor já vai estar Efectando pagamento dela Aquele computador ali um pouquinho mais lerdo O policial, ele deve estar com algum problema Tá ali, ele olha O computador dele dá um pouquinho lerdo Cara, tem um tempão que o cara tá verificando ali Não acaba, velho Acho que ele teve um problema mental Vou tá pegando o documento, senhor Correto Acho que ele deixou na mesa Verifica pra mim se é esse daqui Deixa eu ver Quem será que tem mais multa? Eu ou você? Acho que não Eu ando tranquilamente Não tenho multa nenhuma não É, meu filho fica pegando meu carro Preciso cortar meu cabelo Olha como é que tá ficando aqui por baixo Olha como é que tá meu cabelo Esse aqui não pode ficar não Tem que ficar só a parte de cima Olha isso, velho É o que eu tô reparando Tô uns fiapos embaixo, velho Olha, acho que o problema é com você Todo mundo que pega seu documento Só o problema é isso, pô Parece que minha ficha lá tá grande Então, velho Que dia é multa Meu Deus Ah, não, voltou Porra Eu tinha dado problema com você, hein Olha Entender o telefone da minha esposa Aqui tem problema Entender o telefone da minha esposa Aqui, seu policial? É, aqui dentro do prédio Eu acho que é bom o senhor não atender, não Por favor Tá, tranquilo Pra apanhar, depois eu vou falar pra elas vim aqui Pode mandar vim, pode mandar vim Tá certo, seu Tonhão Pode pegar seu documento aqui Obrigado, senhor Eu vou informar os dois aqui, ó Ambos se encontram com ficha limpa O atestado psicotécnico Se encontra no estado de aprovado Foi tudo realizado corretamente Aqui no sistema do departamento Eu só vou pedir pros senhores aguardarem Que eu não posso estar realizando o teste sozinho Como são duas pessoas Eu vou estar tendo que esperar O meu outra gente aqui voltar Correto, senhor Ele teve complicações no estômago Ele foi no banheiro Ele já está voltando Tudo bem, senhor Cara, se o senhor quiser fazer o dele O senhor sozinho pode fazer o dele Depois eu faço o meu Porque ele está esperando faz dias já, entendeu? Acho que um mês Um mês, na verdade Eu tenho um pouco mais de tempo Eu posso vir outro dia Não tem problema Se o senhor puder fazer o dele Eu ficaria agradecido, entendeu? É que ele já está voltando ali já Aí fica mais fácil de a gente, entendeu? Mas pode ficar tranquilo Não vai demorar nada não Ok, ok Os senhores já estão se informando da taxa, já? Hum, eu não Taxa? Para realizar o treinamento de tiro aqui da Conquista Federal Cada um terá que fazer Realizar o pagamento de seis mil reais Seis mil? Meu amigo Samu e Tomeu caramba Olha, não vou nem falar nada para o senhor Se eu soubesse o preço que o Samu me cobrou Você iria lá prender ele agora Samu, tá? Obrigado Chuta o preço que você acha que o Samu pagou Só chuta Desculpa aí, viu? Hoje está meio complicadinho aqui Cinquenta mil? Para duas pessoas, você acha que foi cinquenta mil? Não, acho que eu chutei trinta mil para cada um É, tem que ver Olha, não vou nem comentar para não se parar aí na Roçamu Mas foi caro, meu filho Vamos lá então, pessoal Só para desencarro de consciência Em relação, qual é a motivação do porte de vocês aí? Acho que a minha parte é só segurança mesmo É a minha também, por segurança Os meus aí roubaram o nosso carro Roubaram o carro dele lá dentro da nossa loja Mas conseguiram o carro de volta? Teve algum problema Sim, o pessoal da Polícia Federal já foi lá e fez até a perícia Porque tinha marca de tiro no carro quando a gente recuperou e tudo mais Tá certo Tá certo Então tranquilo, vamos lá para o local do stand de tiro Eu estou pegando o elevador aqui Vambora, vambora Mas acho que o pedaio do elevador é errado É esse aí não Acho que esse pedaio do elevador é errado É não, porque tem a saída por debaixo lá Eles vão pegar a viatura para a gente Ah, sim Ah, ele saiu para a frente Eu acho que você está perdido lá dentro Nada Temos que passar no banco ali, não estou com todo esse dinheiro na mão Você tem? Não, tem que passar ali e pegar Eu passo ali e pego para o Nazaré Caramba, meu, o carro está com problema Tem que ver o que está deixando a porta aberta Deve ser uma palquinha ali Oi Só um momento, só um momento aqui A gente vai estar aguardando os senhores ali na loja de armas central No stand de lixo, os senhores sabem onde que é, né? Sei, sei, sei Só vou passar no banco ali e sacar uma graninha rapidinha ali Um minutinho Obrigado Obrigado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma